A dica de hoje é como retirar aquela mancha branca que fica de desodorante nas axilas das camisas. É muito simples de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. No local onde está a mancha do desodorante, você vai colocar sabão líquido. Pode ser também detergente para louça, tá? Coloca aí o sabão líquido dos dois lados. Ó, tô fazendo isso aqui. Em toda parte que tiver a mancha branca ou estiver endurecida o tecido, você vai colocar o sabão. Então, espalha bem e você já vai colocar água para esquentar, mas é água quente, acima de 60 graus. Você vai colocar água quente no local onde a gente passou o sabão, que é justamente onde está a mancha. Coloca bem água quente, aí pode deixar que cubra todo o tecido, não tem problema, porque depois a gente vai ter que esfregar isso aí. De início, vocês já vão perceber que a mancha vai ficar bem mais branca, ó. Isso acontece porque ela começa a se desprender do tecido. Olha só, já tá boiando aí, como vocês podem ver. E isso é justamente o antitranspirante. Ele vai sair todo aí na água. De início, você não vai colocar a mão porque tá quente. Você vai esperar amornar. Quando você conseguir colocar a mão, daí você vai pegar um sabão. Esse sabão que eu tô utilizando é um sabão caseiro. Mas pode ser qualquer sabão em bar que você tenha na sua casa. Se você quiser aprender a receita do sabão caseiro, eu tenho um Instagram, arroba canal Diário de Família. Corre lá que lá eu dou várias dicas de como fazer produtinhos de limpeza. Sem falar que eu tenho um e-book com 50 receitas que vocês economizam demais na casa de vocês fazendo os próprios produtos. Então, aí eu passei sabão, esfreguei bem a água que tá morna. Peguei uma escovinha pra me ajudar. E olha só a cor dessa água. Depois que eu ver que tá bem amolecido o local do tecido, onde tava a mancha, daí eu vou retirar todo esse sabão. E pra finalizar com chave de ouro, essa dica é muito boa. Você vai precisar de pinho sol. O pinho sol, ele mata 99,9% dos germes e das bactérias. E você vai colocar em torno de 25 ml em cada local aí das axilas. Isso vai ajudar a potencializar essa limpeza, sem falar que vai tirar qualquer cheiro aí de suor que esteja nessa camisa, já que é camisa de academia. Pode lavar sem medo, não tem problema nenhum. Inclusive, no rótulo do pinho sol, tem dizendo que ele serve pra roupas. Então, vou deixar aí, ó, um tempinho. Passei no pinho sol, como se eu estivesse passando no amaciante. Só enxaguar bem. E se você quiser, pode estar colocando na sua lavadora de roupas, do jeito que tá aqui. Ou pode estar só agora estendendo. Olha só, gente, já saiu toda aquela mancha e aquela partidura aqui das axilas. E pode acontecer de não sair no primeiro processo. Você vai ter que repetir esse processo mais vezes, até conseguir eliminar toda a mancha aí de baixo. Esse foi o melhor jeito que eu achei pra tirar manchas de desodorante das camisas. E vocês me pediram. E aí, gostou? Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar pra ajudar as outras pessoas. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!